Tirar você de mim Difícil é fazer você feliz Me dobra seus caprichos de mulher Quanto mais dou, mais você quer Por mais que eu faça, pouco fiz Me dobra seus caprichos de mulher Quanto mais dou, mais você quer Por mais que eu faça, pouco fiz Mas você sabe o jeito de me amar Por isso pode me pisar na si Pra ser escravo seu No riso, na alegria ou na dor A gente vai fazendo amor E desfrutando o que Deus nos deu Pra ser feliz é preciso entender Que cada um tem um jeito de amar É dando o que se pode receber E a alegria de viver Que ela me deu, também vou lhe dar É dando o que se pode receber E a alegria de viver Que ela me deu, também vou lhe dar Mas você sabe o jeito de me amar Por isso pode me pisar Nasci pra ser escravo seu No riso, na alegria ou na dor A gente vai fazendo amor E desfrutando o que Deus nos deu No riso, na alegria ou na dor A gente vai fazendo amor E desfrutando o que Deus nos deu E desfrutando o que Deus nos deu Que ela me deu, também vou lhe dar